Música Muito bom dia pra vocês, estou de volta aqui com você das 6 às 7 da manhã, sempre de segunda a sexta pra trazer muita informação e eu já começo com os nossos destaques de hoje, vamos ver? Pai sai da UTI de hospital pra levar filha ao altar, ele foi acompanhado por profissionais de saúde em uma cerimônia emocionante Morre dono de joalheria que foi baleado na cabeça durante assalto na Zona Leste no mês passado Susto na Zona Sul, container pega fogo em área comercial no bairro Petrópolis, por sorte não houve feridos Ontem foi dia de PSC, o processo seletivo que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas Mais de 40 mil estudantes participaram em Manaus Nova Igreja Batista prepara o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal As apresentações acontecem de 13 a 25 de dezembro E hoje é dia do samba Aqui na Capital teve festa com o encontro das Verde e Rosa, Vitória Régia de Manaus e Mangueira do Rio de Janeiro Música Muito bom dia novamente, ontem foi o dia mundial de luta contra o HIV Em apenas sete meses desse ano, Manaus teve mais de 300 casos confirmados E 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem Essa doença tem tratamento e o paciente pode sim ter uma vida normal se tomar os medicamentos regularmente 8.800 pacientes com HIV são atendidos na Fundação de Medicina Tropical A pessoa com suspeita do vírus deve procurar atendimento e fazer a coleta de amostra de sangue O exame identifica AIDS, sífilis e hepatite B e C Depois do teste, o paciente é encaminhado ao consultório de psicologia E lá nós fazemos o pré-teste, o que é o pré-teste? São perguntas básicas para a gente ir conhecendo essa pessoa Se ela teve situação de risco, quantos parceiros ela teve Se ela faz uso de bebida alcoólica, algum tipo de drogas E a gente já vai estabelecendo um vínculo com essa pessoa Se por acaso tiver um possível positivo, já foi estabelecido um vínculo que a gente pode acolher Se deu negativo e ela falou que estava em uma situação de risco A gente orienta em relação ao uso do preservativo, do autocuidado E a gente faz toda uma orientação, é pré e pós-teste A Fundação de Medicina Tropical realiza mensalmente cerca de 250 testes de HIV O diagnóstico é feito neste laboratório e o resultado sai em cerca de uma hora Fez a coleta de sangue e o material é vindo para o laboratório Daqui é executado o exame na metodologia de testagem rápida Caso ele positivo, é realizado um novo exame com metodologias diferentes Todos esses exames são disponibilizados pelo Ministério E tendo dois deles positivos, o T1 e o T2 positivo, é dado um diagnóstico para esse usuário A partir daí ele retorna com a equipe da psicologia É acolhido novamente, esclarecido todas as dúvidas que ele vai ter naquele momento E passa com a enfermagem para que a gente colete os outros exames de rastreio Para outras doenças oportunistas Atualmente cerca de 14 mil pacientes estão em acompanhamento e terapia antirretroviral no Amazonas Desses, pouco mais de 13 mil são de Manaus O reabastecimento de medicamentos acontece mensalmente por meio do Ministério da Saúde Os usuários recebem quantidade para até seis meses Geralmente o abastecimento ocorre para três meses de atendimento Que a gente também disponibiliza para o paciente três meses Dependendo de alguns pacientes que moram no interior ou que vão fazer viagem para o exterior A gente dispensa para uma quantidade maior de até seis meses O vírus ainda é um tabu, mas pode ser combatido Esse é o desafio diário dos profissionais da saúde Porque hoje o HIV adquire um status de doença crônica Semanião de uma pressão alta ou uma diabetes Mas qual é a diferença? É a morte social Porque o HIV desde o seu início foi marcado por estigma, por preconceitos Então é tão dramático, é tão impactante Quando uma pessoa recebe um diagnóstico Primeiro o pensamento que vem à cabeça dela é que ela vai morrer Ou então ela está com vergonha de alguém Como é que ela vai ser, como é que ela vai contar para as pessoas Ela acha que todo mundo está sabendo o que ela tem Então o atendimento psicológico é de fundamental importância Para a gente dar esse acolhimento A gente fala agora de um caso emocionante A Fundação Adriano Jorge mobilizou uma equipe da UTI Para acompanhar um paciente que está internado em estado avançado A cerimônia do casamento da filha dele foi na Igreja dos Remédios Um intensivista acompanhou esse paciente com a unidade móvel Que ficou lá no local Uma história linda, viu gente? Que ficará guardada na memória dos familiares E com certeza da equipe desse hospital Parabéns aí a toda a equipe que acompanhou esse paciente No casamento da filha Que foi um dia tão especial, com certeza E a FESPIM, a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus Encerrou e a SUFRAMA já anunciou a segunda edição em São Paulo Aqui, tecnologia e sustentabilidade caminham juntos Promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus A FESPIM é uma oportunidade de mostrar a importância do Polo Industrial Não só para a região amazônica, mas para o mundo E para alcançar uma maior visibilidade no próximo ano A segunda edição acontece em São Paulo E com isso nós queremos projetar a importância do nosso modelo E sensibilizar a sociedade brasileira Que o Polo Industrial de Manaus Ele é o fator primordial para manter a nossa floresta de pé Esta empresa expôs um aparelho celular revolucionário Que projeta a imagem direto do smartphone A ideia é antiga, mas a dificuldade era deixar o aparelho ligado Sem correr o risco de queimar O que nós fizemos? Nós desenvolvemos ao longo de 10 anos Uma tecnologia baseada na nanotecnologia Que ela consegue fazer o que? A dissipação do calor Utilizando o próprio corpo do celular E resfriando ele Isso faz com que o que? O aparelho não aqueça E você consiga ficar aí até com 18 horas Com o aparelho em projeção Ligado sem o risco de correr algum incêndio A nanotecnologia também pode ser usada em tablets E chamou a atenção de muitos empresários Presentes na capital amazonense O uso dessa tecnologia já está disponível Mas o aproveitamento dela depende de novos incentivos fiscais A FESPIN tem exposição de produtos artesanais Veículos de duas rodas Materiais recicláveis E tecnologia de ponta Mais de 40 mil estudantes fizeram ontem a prova do PSC Que é o processo seletivo da Universidade Federal do Amazonas Essa prova é para preencher quase 2 mil vagas Só na unidade aqui da capital Em frente às escolas e universidades A movimentação foi grande São 1.894 vagas nos cursos de graduação A serem preenchidas pelos candidatos aprovados Na terceira etapa do PSC Mas será que todos se prepararam? Foi bacana Eu não optei por fazer nenhum curso Cursinho particular Eu estudei em casa mesmo E me preparei para fazer a prova Estudei um pouco É porque eu contava mais com outros vestibulares Do que com o PSC mesmo Mas a expectativa para passar é positiva? Acho que sim Vai ser aprovada daqui então Espero São 77 cursos de diferentes áreas O PSC preenche 50% das vagas Que são disponibilizadas na unidade da capital amazonense O processo seletivo não destina vagas Para as unidades do interior do estado Os candidatos que estão fazendo hoje A prova da terceira etapa Vão entrar na universidade Que passarão, que serão classificados Entrarão agora em março Na instituição Para estes alunos Nós disponibilizamos Na capital Para os 77 cursos 1.894 vagas Mais de 46 mil estudantes Fizeram a inscrição Mas nem todos conseguiram chegar a tempo O trânsito atrapalhou a vinda Atrapalhou Os portões fecharam às 8 horas E quem não chegou cedo Ficou do lado de fora E os alunos de escolas Do município de Altazes Que fariam provas nesse domingo Do processo seletivo contínuo O PSC 2020 Para todas as etapas em Manaus Foram prejudicados Após o barco fretado Para levar os jovens Para a capital Ter apresentado problemas No meio do rio Segundo informações Após a pane mecânica Alguns alunos foram resgatados Em lanchas E outros Ficaram dentro da embarcação A deriva A prefeitura de Humaitá Abriu um edital De processo seletivo Para a contratação temporária De agentes comunitários De saúde Quem traz os detalhes Para a gente É a Gabriela Moreno Exatamente São 12 vagas Para agentes comunitários No município de Humaitá O salário É de R$ 1.250 As inscrições Iniciam nesta segunda-feira Dia 2 de dezembro E vão até o dia 9 Os candidatos Poderão escolher Até 6 unidades básicas De saúde Para atuar Volto com você ao estúdio Muito obrigada Gabi Pelas suas informações E olha Morreu aqui em Manaus O proprietário De uma joalheria Que foi assaltada No último dia 22 de novembro Após um confronto Entre ele e um assaltante Antônio Nogueira Guimarães Tinha 47 anos de idade Era conhecido como louro Ele morreu na noite de sábado No hospital E pronto-socorro João Lúcio Na zona leste da capital Durante o assalto O empresário Havia sido atingido Com um tiro Na cabeça Que triste, hein? Que pena E teve um susto Lá na zona sul de Manaus E um contêiner Pegou fogo Na madrugada de domingo Em uma área comercial Na avenida Coronel Ferreira de Araújo Lá em Petrópolis O corpo de bombeiros Foi acionado Para conter as chamas Esse fogo foi controlado E felizmente Ninguém ficou ferido As causas Desse incêndio Que você vê as imagens Nesse momento Ainda são investigadas Vamos falar de coisa boa agora? Vamos mudar de assunto? Porque hoje é dia do samba Oh, coisa boa, hein? E nesse domingo A escola de samba Vitória Regia Comemorou 44 anos Olha, gente Em grande estilo Foi um encontro Das verde-rosas A tradicional verde-rosa Mangueira do Rio de Janeiro Veio pra cá Pra Manaus Com um elímpico completo Pra celebrar A verde-rosa Da Praça 14 Vamos ver Quando o samba Entra em cena É impossível Não ser contagiado Com a alegria Ainda mais Pra quem comemora O aniversário Da Escola do Coração Meu coração É verde-rosa Né? Então eu tenho Que ficar aqui hoje Né? Justamente por esse Todo o repertório Da roda de samba Ficou nas mãos Da primeira geração De ritmistas Da Escola Vitória Regia A Vitória Regia É considerada Uma das escolas de samba Mais antigas De Manaus E pra comemorar Esses 44 anos Nada melhor Do que se reunir A outra bandeira Verde-rosa Considerada A maior De todo o planeta Verde-rosa Do Brasil A Mangueira Atual campeã Do Carnaval Carioca E a Vitória Regia A escola mais tradicional Do Carnaval de Manaus Pra nós É sinônimo De muita alegria E uma honra Receber a Mangueira Em Manaus Essa foi a primeira vez Que o Elegio Carioca Veio completo Para Manaus Com 22 artistas E claro O rei da bateria Não poderia ficar De fora Dessa grande festa Júnior mora Em Belém do Pará E vem para Manaus Cinco vezes por ano E mesmo com a rotina Corrida Ele não abre mão De sambar Ando um ensaio Em Belém Na escola Que eu desfilava E a bateria tocando E tudo Aí eu caí Caí na bateria E pronto Aplaudiram Eu estou aqui Até hoje Não abre mão Não Oh coisa boa Eu continuo falando De coisa boa Na verdade Agora eu quero chamar Os meus telespectadores Saber se você já está ligadinho Com a gente Hoje no 6 Horas Notícias Manda sua foto pra mim Que eu estou morrendo de saudade Passei uma semaninha longe E conecta com a gente No Facebook Porque nós estamos Ao vivo No Facebook E também no Instagram Arroba TV em Tempo Online Você pode curtir Aí as nossas páginas Fica ligadinho O WhatsApp pra você mandar a foto Tá aí na tela É o 993276649 993276649 Faça parte do 6 Horas Junto com a gente Deixa eu te conhecer Saber se você já está tomando Esse café da manhã Gostoso aí nessa segunda-feira Tá bom? Vou te esperar Você vai ver a seguir O aumento no preço da carne Isso por conta da alta no dólar Os consumidores já sentem A diferença no bolso Agora são 6h16 A gente volta já já Tchau 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 Tchau